Boa tarde galera Hoje é 10 de outubro Aproximadamente 4h30 da tarde Graças a Deus está vindo um carro ali Eu vou pedir parado e pedir informação Eu estou meio que apreensivo Eu não sei para onde ir Eu estava indo para aquela direção Graças a Deus está vindo um carro Vou dar com a mão aqui e ver se ele para Graças a Deus, obrigado senhor Valeu galera, abraço e até o próximo vídeo